O presidente da Câmara Municipal, Sérgio Buês, do PSB, recebeu na manhã desta quarta-feira o superintendente da Zona Franca de Manaus, que veio a Guajará com o intuito de discutir projetos de incentivo à impulsão industrial na cidade. Apio Tolentino falou do projeto Zona Franca Verde, que contempla as áreas de livre comércio inseridas na Zona Franca de Manaus, com planilhas de desenvolvimento regional por meio de incentivos fiscais e de isenção de impostos sobre produtos industriais cujas matérias-primas sejam de origem nativa ou regional. Esse trabalho não pode ser um trabalho isolado e não é um trabalho a curto prazo. Essa semente precisa ser plantada. Então, se nós trabalharmos em conjunto com a oferta de incentivos de benefícios fiscais e extras fiscais em conjunto, eu tenho certeza que nós vamos lograr isso, porque daqui a uns 10 anos nós estaremos colhendo os frutos desse trabalho que hoje se inicia aqui. O diretor executivo de desenvolvimento do estado de Rondônia, Pedro Teixeira, disse que é preciso reavaliar todo o potencial econômico de Guajará Mirim e levar ao conhecimento do empresariado local. Quando se trata de incentivos tributários, quando se trata de você trazer empresas, você precisa trabalhar em conjunto com o executivo, com o legislativo e com a classe produtiva já estabelecida. O presidente da Câmara, Sérgio Buês, disse que é preciso unir forças políticas na cidade para trabalhar no sentido de dar as boas-vindas para estas empresas através de incentivos para a atuação aqui no município. Nós teremos uma reunião com o prefeito Noronha, para que nós já possamos ofertar esses terrenos quando nós formos fazer essas visitas a essas empresas localizadas fora do estado de Rondônia. Desde que foi criada a Zona Franca de Guajará Mirim em 1991, esta é a primeira vez que um superintendente da Zona Franca de Manaus vem à cidade. A Pio Tolentino veio trazer esperança à população de Guajará. Os vereadores agradeceram a visita do superintendente e avaliaram como de alta relevância a temática do debate e as propostas feitas pelo superintendente da Zona Franca de Manaus. Jornal Mamoré. A informação aqui tem credibilidade. Jornal Mamoré. A informação aqui tem credibilidade.